Eu me entreguei, o meu amor doei Lutei até o fim E você me olhou, disse que era amor Eu acreditei, pô, nós dois amei Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de novo, disse, sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de novo, disse, sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou E por nós dois eu vou lutar Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor A lua eu te dou Música